Eu Tenho Medo 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 Mesmo sofrendo por você sinto feliz Se eu morrer amanhã morrerei contente Porque morri por alguém que tanto quis Eu Tenho Medo, Sinto Medo, Muito Medo Eu Tenho Medo de ficar sozinho Eu Tenho Medo, Sinto Medo, Muito Medo Eu Tenho Medo de perder os seus carinhos 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 Eu Tenho Medo de perder os seus carinhos